Olá, eu sou o Diego Amorim, seja muito bem-vindo ao Boletim a Mais com as principais notícias da manhã desta quinta-feira, 10 de setembro de 2020. Começo com a informação de que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do Partido Republicanos, foi alvo de buscas hoje no âmbito de um inquérito criminal que apura um esquema de corrupção na Prefeitura do Rio de Janeiro, o suposto QG da propina, que está sendo investigado. Além de Crivella, o Ministério Público Fluminense está na cola do ex-senador, também do Republicanos, Eduardo Lopes, e de Mauro Macedo, que foi o tesoureiro da campanha de Marcelo Crivella. O prefeito teve o seu celular apreendido na operação de hoje e a polícia foi à casa e ao gabinete dele. A ação de hoje é um desdobramento da primeira fase da Operação Hades, que foi deflagrada neste ano também. As investigações começaram no ano passado e partiram da delação de um doleiro preso na Operação Câmbio Desligo. Crivella, como nós sabemos aí, quem está acompanhando o noticiário, é candidatíssimo à reeleição à Prefeitura do Rio de Janeiro e tem buscado o apoio do Palácio do Planalto, do presidente Jair Bolsonaro, ainda que um apoio indireto. Inclusive, Crivella participou na manhã de hoje de um evento de cerimônia de formatura da Marinha lá no Rio de Janeiro com a presença do presidente da República. A participação do Crivella ali no evento foi marcada ali pelo cerimonial, que registrou a presença dele, mas ele não apareceu nas câmaras e ficou na segunda fileira. Quem acompanhou a cerimônia do ladinho do Jair Bolsonaro foi o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que também tem buscado um apoio do presidente da República e da sua família e do seu entorno para continuar no cargo, para continuar no comando do Rio de Janeiro. Vamos em frente, a Lava Jato, que agora tem data para acabar, 31 de janeiro de 2021, do ano que vem, portanto, deflagrou a sua 74ª fase, que mira esquema de fraudes em operações de câmbio contratadas pela Petrobras com o Banco Paulista. Banco Paulista, aliás, que não é a primeira vez que é alvo da Operação Lava Jato. Nós aí trouxemos todos os detalhes dessa nova fase no site ao longo da manhã. Em meio à alta de preços, o tucano Fernando Capês, que é diretor executivo do Procon de São Paulo, disse hoje que é preciso agir contra o aumento dos preços e prepara uma fiscalização em supermercados. Ontem à noite, o presidente da República, naquela conversa que ele tem ali com apoiadores em frente ao Palácio do Alvorada, disse que, abro aspas, não existe canetaço para resolver o problema da economia, fecho aspas, para Jair Bolsonaro. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deu uma entrevista na manhã de hoje à Rádio Gaúcha e disse que ela não sabia que o governo federal notificaria empresas de produção e distribuição de alimentos sobre esse assunto, sobre a alta dos preços. Mais uma bateção de cabeça e falha, no mínimo, na comunicação do governo federal. Vamos em frente aqui em Brasília. Nova operação grande mirando a área da saúde. São investigadas fraudes na ordem de R$ 123 milhões na compra de equipamentos hospitalares no período entre 2009 e 2015. Portanto, não abrangendo a atual gestão do governador Ibanez Rocha. Trata-se de casos no período de transição após a cassação do governador José Roberto Arruda até o fim do governo petista de Agnello Queiroz. Vamos em frente. A Polícia Federal apreendeu ontem, lá no escritório do Eduardo Martins, filho do atual presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, que foi denunciado ontem, foi alvo ontem de operação. Vocês acompanharam tudo conosco aqui no Antagonista. A polícia apreendeu no escritório dele R$ 100 mil em espécie e um cheque de R$ 700 mil. Segundo a Polícia Federal, o dinheiro estava numa sacola de papel. Eu concluo o boletim a mais de hoje com a informação de que o relator da PEC da prisão em segunda instância na Câmara dos Deputados, o deputado Fábio Trad, deu uma cutucada aí no governo Bolsonaro sobre esse assunto. cobrou no Twitter apoio do governo para avançar com a PEC da prisão na segunda instância. Ele perguntou, podemos contar com vocês? E não só o Trad, como todos nós, estamos aí aguardando a resposta do governo Bolsonaro sobre a PEC da prisão em segunda instância. Essas são as principais notícias da manhã de hoje. Continue acompanhando tudo conosco em Antagonista e no nosso aplicativo a mais. Um grande abraço. Até amanhã e tchau. Tchau.